E aí Gui, eu sou o primeiro aparecendo aqui no vídeo, né, porque basicamente eu editei tudo, então eu só quero dizer que eu espero que você curta muito o vídeo E, mano, desejo tudo de bom pra você, eu acho que você vai conquistar tudo que você quiser lá nos Estados Unidos e no mundo afora, assim, você vai se dar muito bem E foi muito bom ter a sua amizade nesses últimos tempos, por mais que ultimamente a gente tivesse falado muito Foi muito bom zoar com você e conversar, falar de Error, essas coisas, quando a gente estava no Cenibras Você é um ótimo amigo e pode conseguir tudo o que desejar, mano, então desejo tudo de bom pra você Aproveite bastante, isole bastante, sempre que precisar eu vou estar aqui, beleza? Falou! Let it go Let it roll right off your shoulder, don't you know The hardest part is over, let it in Let your clarity define you in the end We will only just remember how it feels Our lives are made In these small hours These little wonders These twists and turns of faith Time falls away But these small hours These small hours Still remain Vai morar nos Estados Unidos, vai ser fan, sei lá, vai deixar a gente aqui pobre no solidão Deixar só saudade, depois de 12 anos estudando junto, depois de muito tempo Com muita história pra contar, né? Igual aquele dia lá que você me pediu em namoro no ônibus Vou levar pra sempre essas histórias E você convite muito mais histórias onde você for Muito sucesso Na sua carreira, na sua vida Que tudo dê certo E mesmo se as coisas parecerem difíceis A gente sempre vai estar aqui pra ajudar você Pra qualquer coisa que você precisar É só mandar... A gente tá a uma mensagem de distância Uma ligação Qualquer coisa E... Pra tudo que você precisar eu vou estar aqui, cara Tipo... Só mandar uma mensagem A gente sempre vai dar um jeito de estar junto A gente tá junto sempre Então, é isso aí Vou mandar um beijão pra você Pra sua família E que tudo dê certo Eu tô super na torcida pra você Pra que tudo dê certo E se Deus quiser Eu vou aí te visitar Já tô sonhando alto Mas eu vou aí te visitar E vamos vendo o que que dá, né? Beijão, boa sorte Oi Vim Bom, primeiramente eu quero te desejar Todo o sucesso do mundo Nessa nova etapa da sua vida E eu espero de coração Que todos os seus sonhos Estarem em realidade E eu quero que você saiba também Que mesmo a gente Tendo perdido o contato Depois do Cenebras Você ainda é uma pessoa Muito especial pra mim Um amigo muito querido E muito obrigada Por ter me convidado Pra sua despedida Porque me fez me sentir especial Também na sua vida Eu vou sentir muito a sua falta E eu espero que todos os momentos Que a gente passou juntos E todos os outros dados Eu sei que Guardados na sua memória também Como vai ficar guardado na minha Com muito carinho Principalmente os momentos Que eu tinha que te ensinar matemática No grupo de estudo Que era muito engraçado Mas no final dava tudo certo Eu vou sentir muito a sua falta Boa sorte Continue esse menino maravilhoso Que você é Inteligente, engraçado Divertido E dedicado Porque dessa forma Você vai conseguir conquistar Muito mais além dos seus sonhos Toda sorte do mundo Eu vou sentir muito a sua falta mesmo Eu te amo muito Beijos Aê Gui Tudo bem? Nonolasco Boa viagem Aproveita bastante E marca o seu lá fora Tamo junto I feel right now I feel right now In these small hours These little wonders These twist and turns of fame E aí Guilherme, beleza mano? Eu fiquei sabendo que você vai viajar, a estudo né, vai estudar fora, eu quero te desejar muita paz, muito sucesso, que tudo dê certo pra você mano. A gente estudou no Sem Libras e tal, mas a gente nunca foi muito próximo, mas mesmo assim mano, sinto falta daquela época e eu espero que tudo dê certo pra você, viu mano? Boa sorte e é isso mano, vai na fé véi. Oi Gui, primeiramente eu queria agradecer por todos os momentos incríveis desde o intercâmbio e desde o Sem Libras que você me proporcionou. E que você sempre se lembre dessa alegria, dessa sua alegria que você contagia todo mundo. Eu espero que lá você também faça a mesma coisa, que por onde você passar você contagie todo mundo com essa sua alegria, esse seu entusiasmo. E eu só tenho a agradecer muito, muito, muito por ter te conhecido e que eu sinto muito sua falta e eu vou sentir muito mais agora. Você vai ter todo o sucesso do mundo e eu espero que você continue sendo essa pessoa que sempre acredita nos seus sonhos e sempre corre atrás. Eu te amo muito, muito, muito e eu vou sentir muito sua falta. Eu vou ter todo o sucesso do mundo e eu vou ter todo o sucesso do mundo. Oi Gui, eu tô aqui pra te desejar uma boa viagem. Que eu vou sentir muito sua falta. Que você volte logo, né, porque tem nossos chupamentos ainda. E que você tenha uma ótima viagem, que tudo dê certo. Eu vou estar aqui torcendo por você. E eu amo você! Beijos! Tchau! Oi Gui, tudo bem? A gente se conhece há tanto tempo, uns 10 anos, e a gente com certeza passou por muita coisa junto. Você sempre esteve presente nos melhores momentos da minha vida. E mesmo que a gente tenha perdido um pouco o contato depois no Sinobed, você é uma pessoa muito especial pra mim, que eu espero que esteja pra sempre na minha vida. Eu vou sentir muita, muita sua falta. Eu sei que a gente recebeu muito pouco, na verdade quase nada. Mas eu espero que quando a gente se reencontrar, você ainda seja esse garoto incrível e maravilhoso, super disposto a ajudar os outros. E que você tenha conseguido conquistar tudo o que você quer. Porque você tem tudo pra conquistar, você merece. E você vai conquistar. Então eu desejo toda a sorte do mundo, do fundo do meu coração, que você seja muito feliz nessa nova fase da sua vida. E eu quero que você saiba que você pode contar sempre comigo. Então, um beijão, se cuida e até logo. Te amo. Tchau. 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 Oi, Gui. E eu quero primeiramente agradecer por você sempre estar do meu lado, me fazendo rir, cantando as músicas comigo. Também queria desejar que você tenha muito sucesso nessa nova etapa da sua vida. E você é uma pessoa incrível, muito importante na minha vida, muito essencial e muito especial. Eu sinto muito sua falta desde a Cenibras. E sei que eu vou sentir muito, muito mais agora. Mas eu espero que você seja muito, muito, muito feliz de coração. Eu te amo infinito. E obrigada por tudo. E um beijão e um abração. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, e são tantos problemas que não têm fim. Oi, Gui. Então, primeiramente eu estou aqui para te agradecer pela sua amizade, por você ser essa pessoa ou companheira. É incrível o que você é. E você merece tudo isso que você está conquistando. Eu estou muito feliz por você. Eu espero que você consiga alcançar todos os seus objetivos, que dê tudo certo nessa sua nova fase. E eu estou muito feliz por você, Gui. Eu senti muito a sua falta, mas eu sei que você vai ser muito feliz lá. E eu te amo muito, Gui. Um beijão. Não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os teus problemas são meus também. Oi, Gui. Primeiramente, queria dizer para você que eu estou morrendo de saudade. E pedi desculpa também por não ter conseguido ir na sua despedida. Mas eu estava lá de coração. E, bom, queria agradecer a você por todos os anos de amizade. Independente da distância, das diferenças, a gente sempre esteve juntos, próximos. E a sua amizade, para mim, ela é muito valiosa. E, bom, estou muito, muito orgulhosa de você, por essa conquista, por você estar indo viajar, realizar um sonho, iniciar uma nova etapa da sua vida. Fico muito, muito feliz e orgulhosa que você ganhe o mundo, porque você merece. Você é um menino de ouro. E eu amo a nossa amizade. Amo você, o seu jeitinho maluco e engraçado. Eu carrego você no meu coração sempre, sempre. Nunca esqueço de você. E, bom, acredito e tenho a certeza que você vai voar longe, pois é um menino determinado, um menino lindo e muito grande. Eu desejo a você toda, toda a luz, proteção, sabedoria nessa nova caminhada, que você amadureça cada vez mais. E, meu, que você seja sempre feliz e saiba que eu vou estar aqui torcendo muito por você. E, independente da distância, de onde você estiver, em outro país, claro, a saudade vai doer muito, mas eu estarei aqui, de braços abertos, corações abertos, para tudo que você precisar. Gui, eu te amo muito, muito mesmo. Você é uma das pessoas que eu mais admiro e que eu mais amo. Um dos meus amigos que vai ser para o resto da vida. É uma amizade que não tem igual. Obrigada por ter feito todos os anos de ser Nibras, por ter feito parte disso. porque eu tenho certeza que sem você não seria a mesma coisa. E agradecer por ser quem você é. E é isso. E eu te amo muito. Eu quero que você brilhe muito nessa viagem. E eu quero que você me conte todas as novidades e saiba que eu vou estar aqui te esperando para quando você vier visitar e dizer que eu estou com muita, muita saudade. Fica bem, fica com Deus. E eu te amo muito. Gui, boa viagem. E tudo de bom e do melhor para você nesse mundão aí que te espera. Um beijo, Gui. Te amo muito. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os outros podem ser até bem melhores do que eu. Com os brinquedos são. Porém, amigo seu, é coisa séria, pois é opção do coração vivo. O tempo vai passar, os anos vão confirmar As três palavras que proferi Amigo, estou aqui 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 Obrigado.